Eu fiz o tanto de uma chance Aleluia, Deus santo E que o chão não é o meu lugar Estou cansado dessa suprirão É por isso que eu te espero É por isso que eu te dou um filho É por isso que eu te espero A cura última que eu quero ver E trarei o seu nome como café E ele me atenderá e colocará de pé Abra, abra os seus olhos Pra minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz um milagre Abra, abra os seus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz um milagre E eu preciso ver, eu preciso ver Aquele que faz um milagre Aquele que faz um milagre Aquele que faz um milagre Quero ver, eu preciso ver, eu preciso ver Aquele que faz um milagre Aquele que faz um milagre Aquele que faz um milagre Abra, abra os meus olhos Aquele que faz um milagre 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 Abra, abra os meus olhos Pra minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz um milagre Abra, abra os meus olhos Pra minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz um milagre Abra, abra os meus olhos Pra minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz um milagre Abra, abra os meus olhos Pra minha visão Senhor, esta é a minha chance Ja! Amém.